Cuida rapaziada e moçada do canal, e aí tudo bom com vocês né? São 3 horas e 27 minutos, já adiantei o lado aqui Tô aqui pra mais uma caçadinha de pomba, asa branca, avuante Aqui tá a nossa bima aí, o banquinho ali E os acessórios, né? A garrafinha aqui, 2 litros com água A merendinha ali, pra tá complementando E aqui é a nossa tucaya aí Nossa tucaya Bora pra mais uma aventura aí, né? Eu trouxe o slug Ontem a luneta tava um pouco desregulada Eu regulei Quem assistiu o vídeo anterior aí Viu os disparos, né? Eu dei ontem 8, se eu não me engano 9 disparos E acertei todos 9 Foi 9 ou foi 8? O negócio assim E ficou bem reguladinha E eu quero fazer um teste quando eu entrar aqui Eu vou atirar na guangai ali Pra me ver A precisão do slug aí, né? Pra ver se tá na mesma regulagem Se não tiver Se não tiver Eu vou fazer um conteúdo lá no quintal Regulando o slug Pra tá mostrando pra vocês aí E se der certo aqui Aí eu já não mexo na regulagem Tá regulado pro Pro Max, né? Só que eu vou fazer um teste aqui com o slug Pra ver se vai dar certo É isso aí Vou colocar o celular no scope cam Vou entrar aqui pra tucaia aqui Já passou uns avoantes aqui Tá querendo sentar É isso aí, viu? Acompanha o vídeo aí E bora Bora com o diálogo Tá ficando tarde Voltando aqui Acabei de entrar no tucaia Vou dar um tiro ali na gainha ali Pra me ver Se o Pro Maxzinho tá regulado, né? Pro Max não O slug Tem No magazine tem slug e Pro Max Aí eu botei os slug Em primeiro lugar aqui Pra poder fazer os disparos Se não dá certo Eu vou continuar atirando com o Pro Max Aí Depois eu faço um conteúdo aí Regulando o slug E mostro pra vocês Bora lá Aproveitar que não tá Não tá Ventando muito, né? Vou atirar naquele Umbigozinho ali Da galha do pau ali Pra ver se tá reguladinho Pegou nada a ver Vou descarregar logo os slug Que tem aqui E depois eu regulo Ele direitinho Não sei nem onde pegou Tá pegando quase Quase dois dots do lado Chegar no Pro Max aí Eu acho que tem diferença Eu acho que tem diferença Eu acho que tem diferença Eu acho que é o Promax, viu, rapaziada? Pegou certinho ali Vou tentar atirar no mesmo lugar Olha aí o Promax, a diferença, tá vendo? Tá regulado pro Promax aí Infelizmente não vai dar pra me atirar com o Slug outra vez Mas eu vou regular ela aí pro Slug Depois eu mostro pra vocês aí Agora bora ficar aqui só na guarda, rapaziada Bá 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 O que é isso? Chega rapaziada Voltando aqui Para finalizar mais uma aventura aí para vocês São 5 e 38 da tarde Rapaziada a caçada hoje não rendeu muito não Tem uns gavião aqui perto do bano Sentou uns 5 rapaz Toda hora sentando aqui E quem caça pomba aí sabe que Onde os gavião estão As pombas não sentam não É isso aí Ainda consegui abater 4 avulantes Como vocês estão vendo Aí está a nossa carabina Os acessórios aqui É isso aí rapaziada Essa foi a nossa caçadinha de hoje Quero mandar um salve aqui para o meu amigo Leozito Snipe PH Caçador RC Snipe Quero mandar um alô para todos os meus inscritos aí Para vocês tudo aí Um abraço Às vezes a gente não lembra de todos Mas o que vale é a boa intenção Um abraço aí para todos vocês Se não fossem vocês Eu não estaria aqui Fazendo Este conteúdo para vocês Estarem assistindo aí No conforto da sua casa No seu sofá Quero agradecer A vocês também Pelos 2.000K Graças a Deus Estou muito feliz Por isso Deus abençoe a cada um de vocês aí Finalizando aqui Mais uma aventura E já vai deixando o like aí Se inscreve no canal Também é muito importante Quem não é inscrito Dá essa força aí para nós Beleza Fiquem todos com Deus aí Tchau Obrigado